Fala pessoal, nesse vídeo quero estar falando aqui com vocês sobre lista de fornecedores. Muitas pessoas têm dúvidas referente à lista de fornecedores, por isso que eu estou nesse site aqui. Quero estar mostrando aqui para vocês detalhes, se vale a pena ou não estar adquirindo aí uma lista de fornecedores. Quais vantagens vocês vão estar tendo em ter uma lista de fornecedores na palma da sua mão. Por isso que eu estou navegando aqui nesse site aqui, foi que eu encontrei a melhor lista de fornecedores aqui. Quero estar mostrando aqui para vocês. Estarei deixando aqui para vocês esse site aqui abaixo, aqui no primeiro comentário fixado, para vocês estarem podendo navegar nesse site aqui com segurança. Já vou explicar o porquê. Então aqui vocês podem estar vendo que vocês vão estar encontrando diversos fornecedores realmente com looks baratos, looks a partir de R$ 9,99, que você pode estar revendendo acima de R$ 55,00. Blusas, a partir de R$ 5,00, com revenda acima de R$ 55,00. Para o Sizer, vocês vão estar encontrando bastante fornecedores aqui. Moda evangélica, moda fittings, conjuntos, blusas, outros. Aqui vocês vão estar tendo também opções aqui de fornecedores para loja de R$ 1,99. Vestidos, óculos, tem bastante variedade aqui realmente. Brinquedos, cama, mesa e banho, shorts, maquiagem, semijóias, biquínis, perfumes. Tudo que você imaginar, você vai encontrar dentro dessa lista de fornecedores aqui, como vocês podem estar vendo. É uma lista intensa aqui. Vocês têm bastante fornecedores aqui, confiáveis, como vocês podem estar vendo aqui. São mais de 900 fornecedores na palma da sua mão. Aqui você vai estar podendo acompanhar depoimentos de quem tem a lista de fornecedores, que também indica ela que vocês vão estar podendo acompanhar. Você vai estar recebendo como um bônus também, uma planilha de controle financeiro, o conteúdo exclusivo para você aprender a vender no Marketplace, como montar sua loja no Instagram, aprenda do zero ao avançado. Vocês têm bastante coisas aqui realmente, as pessoas que receberam os produtos na casa e como vocês podem estar vendo. Minha opinião então em relação aqui à lista de fornecedores. se vale a pena ou não. Bom, minha opinião vale muito a pena. Vocês têm vários benefícios em cima disso. Vocês não precisam ficar viajando atrás de peças aí que vocês trabalham. Vocês vão ter diversos fornecedores. Vocês não precisam estar entrando em loja, em loja para saber qual que é melhor, qual que não. Vocês não vão ter problema com peças também. São peças de qualidade, os fornecedores mais tops que vocês vão encontrar. Está nessa lista aqui, fornecedores confiáveis. Vale muito a pena realmente. Por isso que eu estou falando aqui para vocês sobre essa lista de fornecedores. Lembrando que eu estarei deixando ela aqui abaixo, porque tem muitas pessoas aí falsificando lista de fornecedores por aí. Estão falsificando, estão tentando te enganar, empurrar uma lista aí sem conteúdo nenhum. É uma lista muito fraca. Essa aqui vale muito a pena. Por isso que eu estarei deixando o site dela aí para que vocês possam estar navegando aí com um site de segurança e estar analisando todos esses conteúdos aqui que eu mostrei para vocês. Então era mais isso mesmo que eu queria estar falando aqui para vocês sobre lista de fornecedores.